Que fazer morada, que fazer morada, Espírito Santo mora no meu coração O meu coração é o meu lugar, faça morada, eu te convido nunca mais me deixar Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim Deixa o Senhor, senão tenho razão Mas eu não quero ser tão razonal Espírito Santo pode se achar Que você morava, que vai demorar Que você morava, que você morava O meu coração é o meu lugar Nossa Amorada Eu te ouvindo, papai, eu te deixo aqui Nossa Amorada, em mim 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 As mãos ensinam a paz de um som de adoração Vamos agradecer as imagens